Dá um copo aí. Dos grandes. Três dedos de pinga. Dois dedos de fernet. Bota a vermute aí, ô! Tem conhaque aí? Bota, então. Põe vinho do Porto pra adoçar esse negócio. Viva! Cê tá louco? Eu não! Cê tá louco! Cê tá louco! Cê tá louco! Cê tá louco! A CIDADE NO BRASIL